Fala galera, bom dia, bom dia galera, tudo na paz, tudo tranquilo Galerinha, como é que tá vocês aí? Bom dia, tudo na paz, tranquilão Começando aqui mais um vídeozinho galera Vamos cortar aqui, essa é rosa do deserto aqui ó, cortar a unha Vamos cortar ela galera, que é pra ela render mais Cortar redondinha, mano Assim? Também? É Em cima ou embaixo? Em baixo, na natureza que ela rir Aí galera, nós vamos cortar aqui que é pra ela esgalhar, que ela tá crescendo muito pra cima né A gente corta que é pra ela ficar Pra ela dar mais flor, entendeu? Pra ela engaia mais, dar mais flor Pra ficar mais bacaninha né mãe? Aí ó, a gente corta assim, tá vendo? Vai cortando, cortando Aí Tá vendo aí galera, como é que tá ficando aí? Olha ó, cortando essas aí ó Porque ela, ela tem que engaia, agora a mãe vai colocar Essa aí é a canela né? Canela em pó família, que é bom Bom pra passar a rave, pra elas engaiarem melhor Porque ela tem que criar galho, ó igual essa aqui ó Essa aqui ó, tá toda engaia adinha ó Toda cheia de galho Tem que cortar Mas também a mãe foi arrancar o mato aqui Qual é a mãe que nós corta agora? Esses três aí Agora nós vamos cortar aqueles três ali galera ó Vamos cortar eles A gente tem que engaia Dá muita gaiia Tudo de uma altura né mãe? Igual aqui É Cês tão vendo aí né galera? Vão aprendendo Cortar aqui pra Ficar 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 muita gaiia Olha aí mãe, corta aí Pra dar muita gaiia Muita flor Porque Só crescendo retão assim Família não dá flor não, sabe? Aí fica Vai, vai, vai Vai, vai É mãe, é o único lugar Agora nós vamos cortar esse Vamos cortar essas duas né mãe, ó Vamos cortar mais essas duas aqui Família, ó Fica ali Fica ali Vamos cortar mais essas duas aqui, ó Cortar aqui família Porque família, elas cortando Elas engaia Fica com os gaios mais bonitos Dá mais flor né mãe 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 tá nem falando Tem formiga Formiga de fogo Formiga de fogo Deixar lá mesmo Agora a senhora bota canelinha nele aí, ó Olha aí família Tem que botar a canela Canela em todos Né mãe? Que é pra sarar Aí a mãe quer cortar Essas duas aqui, ó Corta essas duas aí também Cortar mais aquelas duas ali Famigão Cortar mais aquelas duas Vamos deixar tudo Paldadinha Deixar tudo Paldadinho Que é pra Dar muita flor Né mãe? Corta esse aqui Embaixo Isso aqui também É, tem que ver Aí a gente bota a canela Né mãe E ela E amarga Essa aí, ó Corta essas duas aí Né mãe Agora vou cortar mais aquelas duas ali também Vamos fazer uma paulaçãozinha bonitinha Né mãe O celular tá querendo cair Tá bom Vem aí, viu Fica aí Que nós vamos agora Cortar lá Corta essas duas Mais pra baixo um pouquinho Tá vendo aí, né família Como é que a gente fala As paulação dela Tem o corto retinho Vai cortar essa aí Olha aí, ó Cortar retinho Família Que é pra botar a canela Que é pra ela brotar novamente Família, essa aqui, ó Essa rosa do deserto aqui, ó Essa aqui, né mãe? Ela tem mais de 20 anos Tem mais de 20 anos A mãe corta ela de vez em quando Ela flora muito Muito, muito mesmo Agora amanhã Tá botando lá A canela Olha aí, mãe Cortada aí Na frente, ó Agora vou cortar aquela lá Essa aqui grandona Nós vamos cortar Vou cortar aí Eita, galera Tem que cortar aqui Pra ficar bonitinho, né? Essa? Tá arrumando aqui assim Mais pra lá Aí É desse jeito Pra ficar bonitinho Aí, ó Eu corto Que eu tenho uma mão boa E a mãe tem uma ciência, família Que a gente corta o dia da lua cheia Como hoje a lua vai ser cheia Amanhã já tá cortando Né, mãe? Que é pra quando a lua encher Já tá cortadinho E é isso aí, galera Curte, comenta, compartilha Tamo junto E esse aí foi um videozinho aí Mostrando pra vocês Como é que a gente tosa as rosas do deserto Entendeu? Aí a gente planta esses brotinhos de novo Que foi cortado Dá certinho, né mãe? Isso aí, galera Curte, comenta, compartilha Tamo junto Tchau 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 Tchau